Ai pai, 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 pai Eu lhe atrai a gudia, tu quer dizer ai já Eu lhe atrai a gudia, tu quer dizer ai já Eu lhe atrai a gudia, tu quer dizer ai já Olá gente, aqui que vos fala é o Wilson Chegando com mais um conteúdo aqui no canal Olha só, eu estou chegando com as ruas rapidinhas Vídeo muito curto em inglês que não vai tomar o tempo de todos vocês galera Porque é um vídeo muito curto, até mesmo ai vocês almoçando dá para ouvir esses vídeos aqui lavando alguma louça, apirando algum quintal ai da galera que trabalha no campo Dá para ouvir esses vídeos aqui tranquilo porque é um vídeo muito curto galera Não vai tomar todo o seu tempo, olha só Aqui eu lhe chegando com mais um conteúdo Mas antes de nós prosseguir aqui né Saber aqui como se pronuncia essa palavra em inglês e também o seu significado Eu gostaria de pedir a vocês né Um favorzinho né Favorês né É de se inscrever no nosso canal galera Ai ativar o sininho de notificações né Deixar o seu like E compartilhar ai nas suas comunidades né Nos grupos de redes sociais Whatsapps, Facebook, Telegram E por ai vai Olha só Uma palavra em inglês Vamos aqui a pronúncia Bom a pronúncia dessa palavra se pronuncia dessa forma essa palavra ó Mande 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 Pronto Já aprendemos aqui a pronunciar né Essa palavra, em inglês, vamos saber o seu significado, ela tem um significado em português, ela tem um significado em português. Então, em português significa, galera, segunda-feira, 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 tá certo? Pronto, já aprendemos a pronúncia dessa palavra em inglês e também o seu significado em português. Então, é hora de terminar o vídeo e esperando contar com todos vocês aqui diariamente, não só nos próximos vídeos, mas aqui diariamente, assistindo nossos conteúdos. E a galera que não é inscrito ainda, se inscrevendo, assistindo seu like, ativando o sininho de notificações para receber os novos vídeos quando eu postar por aqui, tá certo? E compartilhando, tá assim? Um forte abraço e até o próximo conteúdo. E ativando o sininho de notificações para receber os novos vídeos.